Fala galera aqui, quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale como sempre né E pra começar eu vou falar do pacote das lendas de lava O pacote já está disponível na loja custando 20 dólares ok No pacote vem duas skins, duas mochilas e uma asa delta né, muito louca, todos os itens obviamente na versão de lava Então se você gostou desses itens, você já pode estar comprando na loja do jogo tá, custando dinheiro e não ver bugs E bom manos, outra novidade é sobre uma pequena atualização né, que rolou hoje de manhã aí no Fortnite Não teve que fechar o servidor nem nada, por isso vocês nem devem ter percebido Mas enfim né, rolou uma pequena atualização para correções de bugs E esses bugs que eles corrigiram, eles colocaram lá no site oficial da Epic Games Olhem só o que eles falaram Olá pessoal, lançamos a atualização do cliente versão 8.2.1 hoje 29 de março às 6 horas da manhã no horário de Brasília Para corrigir alguns problemas que apareceram após o lançamento do patch 8.2 Inclusive né, foram vários problemas Abaixo você pode encontrar todos os detalhes sobre as correções incluídas nessa atualização de cliente Observação Estamos trabalhando com a Apple para certificar a atualização no iOS Jogadores no iOS podem continuar jogando e avisaremos quando a atualização estiver disponível No Fortnite Battle Royale os seguintes erros foram corrigidos Corrigimos um problema no qual a quantidade de observadores não era atualizada Mesmo depois do observador sair do jogo Isso era muito, muito chato mesmo Tipo assim, quando você matava, sei lá, 10 players na partida Todos deles apareciam no canto que estavam te olhando, tá ligado? Finalmente esse erro foi corrigido Eles corrigiram também um problema que impedia que jogadores entrassem na fila Na divisão de nível certo no modo de jogo arena Em casos em que o líder do grupo pertencesse a uma divisão mais baixa Corrigimos um problema que fazia a armadilha de dardos envenenados Ficar escondida atrás de determinados ativos de parede E outro erro de armadilha que eles corrigiram Era o que impedia a colocação de armadilha em paredes Em casos em que uma estrutura de escada estivesse anexada à parede Então aquele bug da armadilha que eu falei há poucos dias atrás Que você não conseguia colocar ela em paredes do lado de escadas Quando você faz a box no inimigo, tá ligado? Finalmente foi corrigido Então realmente se tratava de apenas um bug E não era intencional da Epic Games Então você que adora usar a técnica da box nos inimigos Pode voltar a usar tranquilamente a partir de agora E eles corrigiram um problema que impedia os jogadores de serem removidos Da bola de hamster ao serem atingidos por uma bomba de bug-wug E também um problema que impedia convites para amigos De aparecer no painel social Enfim, esses foram os erros que eles corrigiram hoje na atualização Feita aí no Fortnite Battle Royale Também eles corrigiram alguns erros no modo criativo E no modo salve o mundo, ok? E se vocês estão sofrendo com problemas que não estão listados aqui É muito bom vocês darem feedback para a Epic Games Como usar o sistema de denunciar o feedback? Quando estiver no jogo, abra o menu opções Navegue pelo botão feedback Crie um relato de erro para que possamos ter registro do problema Isso é muito bom, mano, porque só assim eles vão saber de tal erro E tentar corrigir o mais rápido possível, beleza? E galera, outra novidade que eu separei aqui no vídeo de hoje São de novos itens que foram encontrados dentro dos arquivos do jogo Uma nova armadilha e uma nova arma No caso, um arco explosivo Esses itens foram vazados pelos leakers Na última atualização do patch 8.2 Que aconteceu na quarta-feira E é muito provável que o arco seja lançado já na semana que vem Esse arco, muita gente está falando sobre ele desde o início dessa season Porque ele aparece naquela imagem das skins do passe de batalha, tá ligado? Essa imagem aí Que mostrou vários itens que não tinham sido lançados no jogo naquela época Mas que ao longo dessa temporada já foram adicionados Na mão da esquina do pirata tem aquela pistola Na esquina cascavel tem o tesouro enterrado E na mão da esquina brasa tem esse arco, né? Que pelo visto será lançado já na semana que vem Não só porque ele aparece nessa imagem Mas também porque ele aparece na imagem Na tela de carregamento da semana 5 Que foi lançada ontem Então é muito estranho eles colocarem um item que não foi lançado Numa imagem, né? Anteriormente Ou seja, é muito provável mesmo que na semana que vem Esse arco explosivo seja lançado E ele foi encontrado no outro arquivo do jogo Com a raridade lendária Ou seja, ele vai ser da cor douradinha Mas outros detalhes sobre esse item Não foram vazados ainda Tipo assim, o dano O tempo de recarga A munição que utiliza Mais detalhes sobre esse item A gente só vai descobrir, né? Quando ele estiver próximo de ser lançado Mas o que tudo indica É que será já na semana que vem E o outro item que foi encontrado nos arquivos Se trata de uma armadilha Uma armadilha de canhão Que é essa aí, manos Tipo assim Eles lançaram recentemente a armadilha De dardos envenenados Então é muito difícil que na semana que vem Eles lancem outra armadilha Por isso isso reforça a teoria, né? De que o arco realmente Seja lançado semana que vem E que essa armadilha Seja lançada somente Na outra semana Ou quem sabe até mais tarde Mas já temos a imagem dessa armadilha E obviamente não temos mais detalhes Sobre ela É provável que a gente não descubra nada Até que ela seja lançada Porque a armadilha de dardos envenenados O pessoal apenas descobriu a pasta dela Nos arquivos E ela já apareceu no jogo assim Ninguém tinha vazado nada sobre ela Tá ligado? Por isso Se você gosta de novas armadilhas Fique ligado Porque essa temporada Pelo visto vai lançar duas no game E a armadilha de dardos envenenados Que lançou anteontem Pelo visto o pessoal Tá usando bastante, né? Quer dizer Não é tão utilizado obviamente Quanto a armadilha de dano comum Que o pessoal usa em várias coisas Mas ela também não é um item ruim De ser exogado fora Assim como a torreta montada Que quase ninguém usa Tá ligado? Pelo menos eu achei um item Muito mais utilizável Enfim Tomara que essa outra armadilha Também seja bem legal E galera Outra parada que foi encontrada Nos arquivos do jogo São monstros de lava Sim 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 Eu estou falando daqueles malditos Monstros do cubo de gelo Que apareceram na temporada 6 Na temporada 7 E pelo visto Eles podem aparecer Nessa temporada 8 também Dentro dos arquivos O leaker Jello Leaks Ele acabou vazando Manos Essa textura aí De monstros de lava E ele também colocou Algumas imagens Desses monstros Lá no modo criativo Eu não sei como ele conseguiu Esses monstros Lá no modo criativo Mas enfim O pessoal acabou discutindo Muito sobre isso Quando ele acabou vazando Mas logo depois Outros leakers Falaram que isso aí É uma notícia falsa Quer dizer Não é tudo falso Realmente existe essa textura Dentro dos arquivos Mas se trata de uma textura Underline FX Eu não sei os termos técnicos Dos leakers E tudo mais E eles sabem coisas do jogo E essa parada FX Se trata de texturas Que não são colocadas no game Tipo Não são texturas padrão do jogo As texturas padrão São apenas Underline D Tá ligado Assim como explica o leaker Lucas 7 Yoshi E outros leakers Também confirmaram Que esse tipo de textura É apenas encontrado Nos arquivos E que não é adicionado No mapa do jogo Ou seja Essa não é uma prova De que os monstros de lava Serão lançados Nessa temporada Porém A gente não pode Descartar essa possibilidade Já que existe sim Uma textura deles Nos arquivos do jogo Beleza E rapaziada Já tivemos monstros Do cubo Lá na temporada 6 Monstros de gelo Na temporada 7 E tem chance sim De vir monstros Novamente Nessa temporada 8 No caso Monstros de lava E vou ser bem sincero Eu não sei como Que a Epic Games Vai adicionar isso no game Já que todo mundo Reclamou disso Tá ligado Na temporada 6 Foi uma novidade Então tudo bem Eles colocaram no game Pra ver o que a galera acha E já deu um feedback negativo Aí eles lançaram novamente Na temporada 7 O pessoal já ficou muito Chateado com isso Tá ligado Porque já não bastasse Feedback negativo Eles adicionaram novamente Na temporada passada E se eles colocarem De novo no mapa Na temporada 8 Geralmente fica em torno De uma ou duas semanas No mapa Mas não importa Muita gente Para de jogar o jogo Só por conta Desses monstros Eu sei que tem uma galera Que gosta Mas 80 a 90% Da comunidade não gosta Desses monstros E se eles lançarem Nessa season novamente Vai ser uma parada Bem, bem polêmica Enfim Eu espero que eles não façam isso Mas se trazer pro jogo Esses monstros Eu espero que eles coloquem Em playlists separadas Tá ligado Em outros modos de jogo Que não sejam os padrões Ou se trazer também Colocar outros monstros Outros estilos Não os mesmos Que já foram lançados Na temporada 6 E na temporada passada Eles tem uma equipe Muito grande Eles poderão pensar Em monstros diferentes Uma parada mais inovadora Mas no geral Eu espero que eles não façam isso De novo Enfim Eu quero saber As opiniões de vocês A respeito disso Se você concorda Em eles trazer de volta Os monstros de lava Ou não Beleza Deixe embaixo Nos comentários E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei aqui No vídeo de hoje São algumas mudanças No modo chão No modo chão é lava Esse modo foi lançado Recentemente O pessoal gostou Bastante E hoje Eles sofreram Pequenas alterações E são as seguintes Todos os itens Disponíveis nesse modo Armas no caso Serão da raridade Incomum Ou melhor Ou seja Da cor verde Azul Roxa Ou dourada 30 segundos Foram adicionados No tempo de espera Da primeira tempestade Os canhões Foram adicionados E também O dano da lava Diminuiu de 20 Para 15 Beleza Então se você gostou Muito desse modo Tá jogando bastante Fique ligado Nessas alterações Certo Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui No vídeo de hoje Sobre os itens Que foram descobertos Dentro dos arquivos do jogo O arco explosivo E também A armadilha de canhão O que você achou Desses itens E também comente A sua opinião A respeito Dos monstros de lava Você realmente acha Que eles serão lançados Novamente Nessa temporada 8 No caso Os monstros de novo Mas a versão de lava Deles é novidade Mas enfim Eu quero saber As opiniões de vocês E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem Sabendo dessas novidades E para eles saberem Que o pacote Das lendas de lava Já foi lançado E eles podem estar Adquirindo na loja Por 20 dólares Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.